Em cima da intertela, que é a parte de cima da peça. O ferro industrial, tá? Que esteja com temperatura bem. A parte de baixo aqui, se você quiser, coloca uma capa térmica. Que passa de cima e de baixo. Quando a temperatura passa o tecido, na capa térmica aqui, a temperatura sobe para cima. Essa parte aqui é muito importante, a pregação dessa parte aqui. Essa parte aqui é a parte que vai ficar aparente na bola, né? Tá? 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 Você quer ela mais pregadinha, você bota uma folha de papel, tá? Para não deixar amarelar. Aí você pode deixar ela mais um tempinho, que ela vai... Para dar aquela chipita da enenhaca da beleca. Que precisa da intertela bem pregada na parte da gola, tá? Você vê que eu coloquei um papel aqui, ó. Para deixar mais um tempinho, para não deixar ela dar aquela amarelada. É muito importante, tanto quando você faz peça branca, você vai fazer desse jeitinho aqui, não amarela agora, faz uma coisa bem bacana. Ela amarela só aqui, porque ela aqueceu bem, ó. Aí ela pregou, que pregou. Se essa intertela branca pregar direto no tecido, ela resseca depois. E fica daquela gola feia. Essa intertela aqui, ó, depois de eu ter estudado vários tempos, camisa para ter umas camisas mais bonitas. E descobri que... Então, aqui você já pode cortar os dois tecidos, ó. Quando eu vou estar preparando essa gola na máquina. E aqui, se você quiser fazer o mesmo processo para a parte de baixo, esse aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é que eu vou? Essa parte que também eu gosto de colocar duas, para ela ficar para a parte de fora, é bacana. Ficou uma bola macia, ficou uma bola especial. Olha, ela fica vistosa. Ela fica bacana, eu gosto. Agora ela fica diferente. Por enquanto que está aqui, você já pode fazer os punhos da peça. Tchau. 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 Pode aquecer, pode ficar quentinha. É muito importante que seja bem pregado. Aqui eu vou... Não é parecido se acaba o trenzinho da análise. Aqui, porque o punho, quando eu faço o punho, eu faço diferente, tá? Você marca certinho o comprimento dele. Esse aqui é mais largo, mas esse aqui é que eu botei de 7 centímetros. aqui, Eu vou... Eu vou... eu gosto de fazer um punho, mas gosto de fazer um punho diferenciado, tá vendo aqui o fechamento dele ela fica muito bem pregadinha, tem uma eficiência diferente, vou cortar também os dois tecidos parte do punho aqui, eu vou fazer o mesmo processo, porque o punho vai ser vestido também, certo? então aqui eu estou pregando a intertela, eu gosto de pregar ela só do lado do tecido, só para um lado que vai ficar a intertela, fica macio não ficar aquele punho quebradiço, fica feio, não dá o contorno desse jeito aqui, eu gasto um pouco mais de intertela mas ele tem um acabamento, não põe ele, porque ele tem um punho macio, certo? um gostei bom 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 Então, a parte da gola está quase pronta, agora nós estamos entregando os punhos, fazer uns punhos bem bacanas mesmo, para dar um diferencial, o punho não vai ficar naquele punho largo, vai ficar um punho mais fino, para usar com o relógio ali para o relógio mais fino, porque tem muita gente que vai utilizar a camisa e utiliza uns relógios assim, não, é daquilo da lotejinha fininha, a bandeja fina.